Olá, meus amores. Olá, minhas flores. Olha só a situação. Julho. Este é o Julho. Ó, eu tive que pegar a almofada lá da sala, pra trazer pra minha cama, pra mim dormir. Eu vou dormir, gente, aqui nessa almofada, tá? Porque ele tá aqui, ó. Eu gosto de dois travesseiros. Ele tá nos meus dois travesseiros. E ele não vai largar meus travesseiros. Ele fica encostado, ó, veja. Rabinho espasmódico. Rabinho espasmódico dele. Que não para de se mexer. Aí tá ali. Um lençol que eu coloquei pra ele deitar, mas ele não quis. Ele quis os meus dois travesseiros. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ir na minha sala, pegar duas almofadas pra mim poder dormir aqui. Gente, fale pra mim. Tem condição? Não dá. É muito grude, Jesus. O meu outro gatinho, o Sammy, tá lá na sala. Mas ele não tem como. Ele fica aqui mesmo. Ele fica aqui mesmo, ó. Aí a gente dorme tudo espremido na cama. Porque ele quer ficar junto com a gente. É coisa muito louca. Gente, boa noite pra vocês, tá? Não deixe de dar um like. Se inscrever, tá? No canal e dizer se vocês têm um gatinho também assim, que é mala. Ele é muito mala, gente. Demais. Boa noite.